E aí E aí E aí E aí Galera super vídeo da 2 players vamos caçar o elefante agora Eu vou caçar um elefante com elefante E aí 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 Elefante Elefante Chega mais Não vai elefante vai se matar E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não morre. Vou pegar aquele copo e vou voar. Tem um copo dentro aqui. Desce Vai Passa E aí Vou pegar a cara de mal dele aqui É isso aí, tá morto Você tá morto